Nate Diaz vem de 3 derrotas nas últimas 5 lutas? Sim. Perto de completar 37 anos, já dá pra afirmar que ele passou do auge? Acho que também. Ele teria hoje alguma chance de ser campeão do UFC, seja na categoria T-70 ou na T-77 quilos? Impossível nada é, né? Mas também é mais fácil porcos voarem. Ainda assim, Nate Diaz é raridade, porque conseguiu transcender a questão esportiva. Ganhando ou perdendo, o público americano sintoniza em peso pra vê-lo lutar. Diaz é, sem nenhuma dúvida, o segundo lutador mais popular do plantel do UFC. O segundo que mais gira o ponteiro atrás apenas do Conor McGregor. Isso explica porque a empresa nunca quis perdê-lo, apesar da sua saída em certo momento ter parecido absolutamente inevitável. Desde junho, Diaz tem apenas uma luta no contrato atual, e quem acompanhou sabe que ele demonstrava até pressa pra cumprir logo e se livrar. Surpresa nenhuma. Em 15 anos de UFC, a relação com a diretoria nunca foi das melhores. Nate, seu irmão mais velho Nick, já reclamaram publicamente de tudo que vocês podem imaginar. Do pagamento, a política de casamento das lutas, passando pelo jeito que Dana White os promove, desembocando até no sistema antidoping. Então você soma tanto tempo de atrito a supostas ofertas mais vantajosas vindo de fora por parte de Jake Paul e companhia, e é fim de relação. Dana White já tinha até acusado o golpe em coletiva de imprensa, cutucando, dizendo que talvez Diaz não tivesse mais nível pra se sustentar no Ultimate. Só que surpreendentemente, ontem, o repórter canadense Ariel Helwani noticiou que a renovação tá muito próxima. Já há um acordo e falta apenas assinatura. É uma grande reviravolta que muda bastante o cenário, mas em primeiro lugar, tenho que especular aqui o motivo. Por que ele resolveu ficar quando deixava bem claro que iria embora? Será que Diaz mudou repentinamente do dia pra noite, dinheiro passou a não importar mais, e a independência, a liberdade de ser o próprio patrão também não? Improvável, né? Ainda mais pra um cara que sempre foi bicho solto e teve dificuldades pra lidar com chefe, hierarquia, comando, etc. Então, meus amigos, só existem duas possibilidades. Ou ele recebeu uma proposta absolutamente irrecusável do UFC, uma que cobrisse o que ele fosse receber fora e mais benefícios, mimos, tipo tem a terceira luta com o McGregor aqui, se você vencer, tem um title shot te esperando ali, etc. Ou a proposta que viria de fora não era tão suculenta quanto inicialmente imaginaram, e no UFC ele tem mais segurança e um planejamento de longo prazo. Acho até que pode ser uma combinação dessas duas possibilidades. Por um lado, ele vai ganhar mais aqui, e por outro lado, o show do Jake Paul já tá ficando em baixa. Vale notar que a luta do YouTuber com o irmão mais novo do Tyson Fury caiu duas semanas antes do evento, e o cara desesperado pra não ficar num prejuízo enorme teve que conceder a revanche pro Tyron Woodley, algo que ele não queria fazer. Ainda assim, noto que o interesse por esse tipo de entretenimento diminuiu bastante nos últimos meses. Não é mais novidade, acho que o público tá desencanando. E mesmo que o Nate Diaz fosse entrar nesse circuito, o que teria pra ele depois do Jake Paul? Uma revanche com o Jake Paul? E depois? E parece um projeto muito de curto prazo, insustentável, perto do fim. De uma forma ou de outra, agora que o Nate Diaz tá mantido, Dana White, claro, não tem mais interesse em vê-lo apanhando, transferindo a sua popularidade pra outro lutador que vai ficar com a empresa. Tanto que Hewani cita que a primeira providência foi justamente matar, cancelar a ideia de uma luta contra Hans Atkmaev. Agora é justamente o inverso, vamos alimentar bem o menino maconheiro pra que ele possa render dividendos pra empresa. Aí, claro, no preço que ele custa, esqueçam rankings e coisas do tipo. Diaz tá no camarote, vai furar todo tipo de fila e ter oportunidades maravilhosas, independente do retrospecto recente. Opções claras pra mim, pegar um top no peso leve ou no meio médio com a garantia de que terá a Tyrell Shot em qualquer uma dessas categorias em caso de vitória. Alguns nomes possíveis, Vicente Luke, Justin Gate e Dustin Poirier. Com esse último, já teve até a luta casada, que caiu, e o diamante acabou ficando maior depois das lutas contra o McGregor. A trilogia com o McGregor, claro, o irlandês nesse instante tá super confiante, dizendo que já volta pro Tyrell Shot, mas vale lembrar que da última vez que ele ficou tanto tempo parado, preferiu testar a sorte, né, aquecer contra o Donaldo Cerrone. Aliás, não fiquem nem um pouco surpresos se o UFC decidir fazer McGregor versus Dias 3 com direito a Tyrell Shot no peso leve pro vencedor. Outra, acho relevante a chance dele ser treinador da próxima edição do TUF, né, programa que ele já venceu como participante. Bota, de repente, ele de treinador e o Jorge Mais Vidal também e no final faz uma luta valendo aquele cinturão BMF. Enfim, o queridinho do público americano segue conosco e pra quem queria se ver livre do Nate Dias, não vai rolar. Aliás, eles ficariam absolutamente chocados se o Dana White mandasse uma banana pra todo mundo e casasse Nate Dias versus Charles Dubronx em março. Mas claro, eles foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, mas quero saber a opinião de vocês sobre essa última pergunta que deixei no ar. Deixem na caixa de comentários aqui embaixo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e, pô, o bendito joinha. É só ir aqui embaixo, apertar no joinha que você já fez o suficiente pelo sexto round de hoje, beleza? Se você tiver interesse também em concorrer às nossas camisas e participar do nosso conteúdo, ajudar a gente a crescer, a investir, considerem virar membro, clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo e não percam a minha resenha de ontem, né? Em que eu falei sobre a Amanda Nunes. O pessoal tá achando que a Amanda Nunes acabou pro MMA, tá morta, enterrada e não é bem assim. Não descartem a Leoa que pode voltar mais forte do que nunca, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.